Olá pessoal, está vendo esses tomates bonitos? Veja, tomates grandes, bonito! Você quer ter seu tomate? Folhagem, se chama forrageira, é um monte de folha que você coloca ao lado do pé do seu tomate. Veja, isso aqui vai proteger a terra, a terra vai manter sempre úmida, aí o seu tomate vai produzir bastante, olha, bastante folhagem no pé do seu tomate. Aqui tem outro tomate crescendo, veja, o que você tem que fazer? Jogar a folhagem em volta do pé do tomate. Para que que é? Para manter a terra úmida, aí vai produzir bastante minhoca, bastante bichinho que vai misturar, comer, mastigar a terra e vai fazer muito adubo para o pé de tomate. Veja, sempre deixa bastante forrada. Aqui, nós temos um pé de tomate, o pé de tomate, está na terra, só a terra. O que vamos fazer nesse pé de tomate, pessoal? Jogar folhagem, folha seca de árvores, de qualquer árvore pode ser. Vamos ver, olha, joga bastante folhagem nesse pé de tomate, ele vai manter sempre úmido, porque a terra tendo úmida, ela produz, olha esse outro pé de tomate aqui, olha, tomate bonito, está vendo aí o pé dele, o que é? Não tem folhagem, olha, vamos forrar esse pé de tomate com bastante folhagem, isso é saúde o pé de tomate. Aqui desse lado tem outro pé de tomate, veja, olha, esse pé de tomate está bonito, tem terra preta, o que precisa? Isso aqui é um monte de folha seca, isso aqui é barato, é grátis, não paga nada, é adubo orgânico natural, veja, olha, para colocar tudo aqui em volta do seu pé de tomate, vai produzir umidade, seu tomate vai ficar bonito e saudável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.